Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, muito bom estar aqui pra gente conversar, né? Sobre aqueles temas bacaninhas que fazem diferença no nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada a você também, querido semeador de Boas Novas, que tem nos acompanhado durante esses 24 anos de Boas Novas no ar. Orando pela gente, contribuindo e permitindo que a gente possa abençoar tantas vidas. Obrigada a todos vocês que participam conosco. A nossa oração é que o Senhor possa abençoar e guardar todos vocês e que ele possa atender os desejos do seu coração. Pra você semeador, que ele mantenha acesa essa chama de semear no reino de Deus. Pra você que ainda não é um semeador, que essa chama possa se acender no seu coração e você possa também desejar divulgar o amor de Jesus pra todas as pessoas. Não precisa ser aqui na Boas Novas não, tá bom? Se for aqui, nos sentiremos muito honrados de contar com você. Mas o importante é que você faça parte do ID, que você cumpra aquilo que Jesus, ele mesmo nos ordenou que fizéssemos, ir por todo mundo pra falar do amor dele. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que ele é muito bacana, um tema que é um diferencial. Pode até parecer que é um tema pra mulheres, mas com certeza não é. Pode até parecer que é um tema só pra grávidas, mas também não é. Ele é importante pra todos nós. Uma dúvida que passa pela cabeça de todas as grávidas, especialmente aquelas que estão em primeira viagem, né, marinheiras de primeira viagem, é sem dúvida nenhuma qual o melhor tipo de parto. As ofertas são muitas. A gente fala em parto normal, parto natural, fala em cesárea, fala em parto de cócoras, em parto humanizado, em parto na água. Mas afinal, qual é o melhor? Como que a gente pode escolher? É incrível, mas o Brasil, ele é o segundo país no mundo em número de partos de cesárea, né, de cesarianas. Mas no último ano, a partir de 2010, esse número, ele parou de crescer. O que será que fez com que nós, mulheres, ou que nós aqui no Brasil, puxássemos o freio de mão dos partos cesarianos? No Cabeça Pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre diferentes tipos de parto e quem sabe ajudar você a decidir. Ou agora, porque você já está esperando um bebê, ou em tempos futuros. Começamos com o nosso informativo. Pela primeira vez desde 2010, o número de cesarianas na rede pública e privada de saúde não cresceu no país. Os dados que foram divulgados pelo Ministério da Saúde revelam que esse tipo de procedimento, que apresentava uma curva ascendente, caiu 1,5 ponto percentual em 2015. Dos 3 milhões de partos feitos no Brasil no período, 55,5% foram cesáreas e 44,5% partos normais. Os números mostram ainda que, considerando apenas partos realizados no Sistema Único de Saúde, o percentual de partos normais permanece maior, 59,8%, contra 40,2% das cesarianas. No ano passado, segundo a pasta, dados preliminares indicavam uma tendência de estabilização do índice, que ficou em torno de 55,5%. Com o objetivo de auxiliar e orientar os profissionais de saúde a diminuir o número de cesarianas desnecessárias no Brasil, o Ministério da Saúde publicou o Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para a cesariana. O protocolo pretende, além de derrubar o mito de que a cesariana é mais segura e que o parto normal é sempre um procedimento de dor e sofrimento auxiliar na busca das melhores práticas em saúde para a mãe e para o bebê. Pois é, olha só, né? Cesarianas são o segundo país do mundo em número de cesarianas, é muita coisa, né? Atualmente, essa é quase sempre a opção preferida das mulheres e a gente tem que entender. Talvez por não conhecer realmente todos os tipos de parto, talvez por a gente alimentar alguns mitos que vão sendo aí fortalecidos. E hoje a gente quer participar aí desse processo e vamos falar sobre tipos de parto. Renato Sá, médico e vice-presidente da Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro, está aqui com a gente. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Isso aí, eu acho que você é a pessoa que mais vai esclarecer para a gente o que é que fez essa puxada de freio de mão, né? Se a gente está aí no processo de conscientização ou são outros mecanismos que estão por aí fazendo esse número... Não sei se decresceu ou simplesmente estabilizar, né? Ele decresceu ou estabilizou? Estabilizou, mas esse é um processo que vem sendo trabalhado há um longo tempo, né? Então, eu acho que é um bom sinal que as coisas estejam caminhando de uma forma diferente e num tempo mais adequado. Bacana, é isso aí. A gente percebe que o vento está soprando para o outro lado, para um lado bom. E aí é um bom sinal de verdade. Obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez, tá bom? Também conosco a Raquel Machado Correia. A Raquel, ela é doula. Obrigada por estar aqui com a gente, Raquel. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Falar de parto é sempre muito bom que a gente possa levar bastante informação hoje num papo agradável, né? Que a gente consiga, aqui com um embate de ideias, levar um pouco mais de informação para quem está em casa. Obrigada pelo convite. Isso aí. A primeira coisa que todo mundo está querendo saber aqui, o que é que é uma doula? Então, doula é uma palavra que vem do grego e significa aquela que serve. Na verdade, esse termo me pega um pouco porque, na verdade, servir remete muito a fazer aquilo por obrigação. E o trabalho da doula é um trabalho que envolve muito amor, né? Então, não é uma obrigação. É feito com muito carinho. Sabe, Raquel, eu vou já contrapor o que você está colocando porque até a Bíblia nos ensina que servir, na verdade, é o ato de maior generosidade. Não é uma obrigação. Maior é aquele que serve. É o Jesus que ensinou isso para a gente, sabia? Então, eu vou discordar de você e concordar que a doula servir, né? É efetivamente a essência do trabalho dela, tá bom? Também conosco, João Marcelo Guedes. João Marcelo é médico obstetra do Hospital Caxias Dor. E também da Ginecentro aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço aí o convite para participar aí dessa conversa. Bacana. A Rede Dor sempre está enviando gente bacana para conversar com a gente aqui, viu? Então, prazer ter você aqui de verdade. Obrigado. E completa o nosso time de hoje é a Camila Barreto. Camila é enfermeira obstétrica da equipe Parto por Amor. Que coisa boa. Parto por amor. Obrigada por estar aqui com a gente, Camila. Imagina. Eu que agradeço de estar falando de um tema tão atual e tão importante para as mulheres e para as famílias. É um tema que é vida. É verdade. Literalmente, né? É um tema que é vida. É interessante, né? Hoje a gente já tem tantos tipos de parto, fala-se em tantos tipos de parto, mas ainda são poucas mulheres que acabam passando por essa diversidade, né? O que acaba se pensando muito é o parto normal ou a cesariana, né? É por aí. Do contato que vocês têm, as mulheres ainda têm muita dúvida na escolha de que tipo de parto elas vão fazer? Bom, essa é uma questão interessante porque, na realidade, fica sempre na cabeça das mulheres qual seria o melhor tipo de parto. Eu acho que foi até o tema do programa, né? O melhor tipo de parto. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso porque, na realidade, não tem um parto melhor. A gente tem o mais adequado para aquela mulher. Dentro desse foco, a gente tem que ter sempre em mente dois princípios que são muito relevantes. Um, que é a segurança. E o segundo, que é a questão da mulher como protagonista daquele momento do nascimento. Então, dentro dessas duas vertentes, a gente tem que estar sempre pensando o que é mais adequado para aquela mulher e que vai trazer mais segurança tanto para a mãe quanto para o bebê. E, dentro disso, ela vai discutir ao longo da assistência pré-natal com a equipe que estiver assistindo o que vai ser melhor para ela e como ela vai alcançar aquele objetivo durante esse tempo. Com certeza não pode haver uma condenação de nenhum tipo de parto, né? A cesariana, ela está aí para salvar vidas. O que não pode, e que eu acho que é muito alarmante, é o número altíssimo de cesarianas. A gente não pode esquecer que esse é um procedimento cirúrgico que envolve riscos. E ele, se comparado a um parto normal, a gente falando de uma gestante de baixo risco, que a gente chama atualmente de risco habitual, né, a cesárea, ela incrementa 3,4 vezes mais risco, né, para aquela mulher baixo risco, né, para uma gestação que não tem nenhuma patologia associada. Se ela é comparada, né, ou fazer um parto normal, esperar o tempo do bebê a uma cesárea marcada, que cesárea letiva é aquela cesárea que a gente agenda, ela pode incrementar até quase 4 vezes mais de risco para a mãe e para o bebê. E isso, Celeste, só complementando o que você falou na abertura, com relação à escolha, né, será que as mulheres estão escolhendo esse tipo de parto? Na verdade, uma das pesquisas mais recentes que a gente tem no nosso país, que é Nascer no Brasil, ela aponta que 70% das mulheres iniciam a sua gestação desejando um parto normal. E é por isso que nós precisamos falar muito de parto. É verdade. Eu entendo quando o senhor fala de segurança, mas a gente tem visto muito parto normal como algo não seguro. E assim, a gente não chegaria até aqui, né, a espécie não teria evoluído se nós não tivéssemos chegado até aqui, não tivéssemos confiado no nosso corpo e na nossa capacidade de parir. Graças a Deus existem médicos, médicos estão aí para cuidar das patologias, mas gestação não é doença. É verdade, não é doença e quando a gente fala no parto normal, é na verdade a forma mais pura, né, de uma pessoa nascer, como foi programado para a gente poder nascer e certamente é seguro. Aí, como vocês estão dizendo, tem que olhar as variáveis, as situações, etc. A gente preza pelo protagonismo e pela individualidade de atendimento, que é o que a gente vê muito pouco hoje. As mulheres estão sendo levadas para cesáreas, né, porque não tem muita informação. Na verdade, durante o pré-natal elas não são levadas a pensar sobre o parto, sobre a via de nascimento do bebê. Acabam sendo empurradas, levadas para a cesariana e isso é muito perigoso, né, porque a gente trata as mulheres como se elas fossem todas iguais e não somos todas iguais. Então, é preciso haver respeito ao protagonismo, respeito ao corpo e ao desejo da mulher também. Mas a gente também tem visto nessa linha de desejo da mulher que grande maioria das mulheres elas acabam, de alguma forma, também preferindo a cesárea, né? É maior conforto, maior certeza, maior previsibilidade. Elas acabam também escolhendo a cesárea, não é isso? Sim. Isso é um ponto bastante importante que quando eu falei da questão do protagonismo da mulher é até nessa direção também, porque a gente tem que tomar cuidado com um certo patrulhamento que acaba acontecendo, não se optou por cesariana, está certo ou está errado. Recentemente eu participei de uma entrevista de um canal francês, que eles estavam aqui perguntando como era essa questão aqui no Brasil do direito da mulher poder optar pela cesariana, porque eles reconheciam isso como um avanço na questão dos direitos da mulher, porque para eles lá não funcionava assim e eles estavam até rediscutindo essa questão da mulher poder optar pela via de parto que ela achasse mais conveniente para ela. E aí só complementando o que o Renato colocou, a gente vê isso muito mais nítido, às vezes no setor suplementar da saúde, né? A mulher tem muito mais facilidade em escolher o tipo de parto dela, principalmente quando ela deseja cesariana, né? E quando a gente vai isso para o serviço público, a gente ainda enfrenta algumas barreiras para que ela possa escolher o tipo de parto dela. Algumas delas não querem passar por uma indição de parto, pelo motivo delas, elas não querem ir, mas elas acabam não tendo esse direito respeitado, vamos colocar assim em muitos locais. Acho que agora a gente chegou numa palavra-chave, né? Humanização. Tão falada, né? Mas o que é humanização? humanização, chega muito para mim, né? Ah, então você dá assistência ao parto humanizado na água, o parto humanizado é o parto na água. O que é o parto humanizado? Na verdade, o parto humanizado não é necessariamente um parto romântico e um parto que negue a tecnologia. Um parto no escurinho, a luz de velas. Se for do desejo da mulher, é humanizado para essa mulher. Mas se uma mulher desejar parir no hospital, que ela se sente mais segura ali, que ela tem disponibilidade talvez de um anestésico, de uma analgesia, esse é o parto humanizado para ela. Agora, se você pega uma índia, que quer parir na tribo dela, de cócoras, se você colocar o parto dela dentro de uma instituição, dentro de uma maternidade, vai ser uma violência. Então, o parto humanizado, o que é o parto humanizado? É o parto que a mulher deseja. E esse desejo tem que partir de uma escolha informada. Isso é o principal. Tem que chegar a mulher, nós quanto profissionais de saúde, somos pilares nessa troca de informação com a mulher, para ela ser a protagonista, para instrumentalizar essa mulher e ela decidir aonde eu quero parir, com quem eu quero parir, como eu quero parir. E esse é o parto humanizado. Ele passa da cesárea ao parto vaginal. Eu falar em parto humanizado, de fato, assim, de cara, para mim, causa muita estranheza. E como assim, parto humanizado? O que é? No escurinho, assim, assado. Mas, espera aí, um parto normal não é um parto humanizado? Não é um parto humanizado? Uma cesárea não é um parto humanizado? O nome, ele, de fato, pode levar uma interpretação errada da questão, porque eu tendo a concordar que humanizado é todo aquele parto onde as necessidades da mulher, as necessidades da criança são levadas em conta, onde a gente consegue ter aquele ambiente de plena alegria, né? Pela nova vida que está chegando. E leva muitas interpretações erradas, porque uma das coisas que eu mais ouço, as mulheres quando me procuram falam, eu desejo um parto normal, mas eu não quero um parto humanizado. A gente bem vê que o significado de parto humanizado ainda está muito confuso. E que bom que a gente está tendo a oportunidade hoje de discutir isso aqui. É isso aí. Assim, o nosso tempo passa muito rápido, né? Por aqui, a sensação, quando o papo é bom, essa sensação de que o tempo passa muito rápido, eu já preciso para o nosso primeiro intervalo, eu vou para o intervalo, mas eu ainda quero voltar com essa mesma questão, porque a gente está falando aqui nessas coisas do direito da mulher escolher a forma como ela quer ter o seu filho, a forma como ela quer parir, mas a gente está falando da cesariana, vamos entrar no mérito dos outros tipos de parto, mas a gente tem ouvido de muitas mulheres uma realidade atualmente de que esse direito de escolha, ele também não é muito respeitado, porque os próprios médicos em alguns momentos eles dizem, eu não faço parto normal, só cesárea, né? Por uma série de questões. Eu vou para o intervalo e a gente volta para falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Vamos lá. Hoje aqui com uma equipe de peso para a gente falar sobre tipos de parto e tentar esclarecer, tirar dúvidas sobre essa questão que tem gerado tantas dúvidas aí para mulheres, às vezes algumas com seu direito de escolha cerceado e aí a gente está falando cerceado para fazer o parto normal, para fazer uma cesárea, né? Porque nós íamos falar sobre esse tema, conversei com várias pessoas e tem várias meninas, várias mulheres que estão dizendo nesse momento, mas eu queria fazer parto normal, mas meu médico diz que não faz. Ah, eu tenho que sair daqui, não sei onde é que eu tenho que, então eu tenho que procurar um outro médico para conseguir fazer um parto normal, porque inclusive plano de saúde, médico de plano de saúde só faz cesariana. Eu acho que essa eu vou provocar os médicos aqui. Essa é uma provocação boa, porque na realidade a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque sempre que nós nos deparamos com um problema, a ideia inicial é se buscar um culpado, né? Então essas altas taxas de cesariana a gente fica buscando um culpado e as coisas não são tão simples. E um outro cuidado que a gente tem que ter é na hora de generalizar as coisas. É óbvio que existem maus médicos, mas a grande maioria, eu tenho que discordar, não trabalham dessa forma. E existe... Não tem discordância não, tá? Nós concordamos nisso, tá bom? Eu trouxe uma situação, mas também acho que a grande maioria dos médicos... Isso acaba gerando quase que um burnout para os próprios obstetras, porque todos sabem que é uma profissão de muito esforço, de muito empenho, em que as pessoas dedicam uma parte da vida muito grande. E o que a gente vem observando é que nas próprias universidades, a quantidade de pessoas que pretendem fazer a especialização em ginecologia obstetrícia vem diminuindo a cada ano, por conta dessas dificuldades, dessa forma, às vezes, de encarar que aquele não é um bom profissional. Então, é uma linha muito tênue, né? Às vezes, procurar um culpado é muito fácil, mas dar o devido peso às circunstâncias é um pouco mais abrangente. Se você está numa situação desse tipo, de que você está com aquele médico, é um médico, se você está, provavelmente você tem uma confiança nesse médico, mas por questões de qualquer ordem, esse médico vai dizer para você, eu só faço cesárea. Já viveu isso. Já viveu isso? Já, já, já. E aí, o que você fez? E aí, você tem que fugir, né? Você tem que buscar um outro médico. Só que, na época, eu tinha muito pouca informação. Eu acabei buscando um médico indicado pelo próprio plano e, por muito pouco, eu não tive uma cesárea agendada, porque ela também tinha um limite e eu tive um parto com desfecho péssimo. Eu perdi a minha neném após o parto. E aí, eu tive... E, assim, até a equipe chegar, tudo estava transcorrendo muito bem, porque, instintivamente, o corpo da gente fala muito, né, Camila? Então, assim, eu tirei a roupa, eu queria ficar debaixo do chuveiro. Eu pedi pela penumbra, pela pouca luz. E eu tive que ficar deitada, amarrada, com diversos toques para ver a evolução do bebê. Eu tive rompimento de bolsa artificial sem necessidade. Eu tive analgesia, que ela até pode ser muito bem-vinda, mas eu tive uma analgesia sem consentimento e muito forte. Eu não conseguia virar, eu não conseguia me mover. Eu tive cristelé. Cristelé, para quem não sabe, para quem está em casa, é uma manobra já proibida pela OMS, que é uma manobra onde o médico ou alguém da equipe empurra a barriga da mãe com o intuito de segurar o fundo do útero e esse bebê não voltar e poder nascer de parto normal. Eu tive tudo isso e após todas essas violências, o coração da minha neném parou e mesmo com dilatação total, eu precisei ir para uma cesárea, onde não foi respeitado o direito do acompanhante. Meu marido achou que eu estivesse também vindo a óbito, assim como a nossa neném. E foi um momento que eu não desejo para mulher nenhuma e foi aí que a minha vida mudou completamente. Foi aí que eu resolvi virar doula. Eu digo, não, o meu parto não foi normal e eu acho que é isso que faz muitas mulheres optarem por uma cesárea, porque a gente tem muita história como a minha, de partos que não são bem sucedidos, de partos violentos e isso está nos empurrando para cesáreas também. É interessante porque nós, humanos, nós já temos uma tendência natural a falar daquilo que é ruim. A gente fala muito daquilo que é ruim. O que é bom, a gente fala menos. Quando a coisa é ruim, isso tem uma divulgação extraordinária. Mas quantas pessoas, elas, por exemplo, vão para as redes sociais? Nenhuma crítica ao que você está trazendo aqui não. Acho que a gente tem que trazer à tona mesmo. Mas quantas pessoas vão para uma rede social, por exemplo, para mídias sociais, para dizer olha, foi um parto extraordinário, foi isso, foi aquilo. Nós fazemos isso. O que? Acontece, a gente tem acontecido cada vez mais. Mas eu estou falando isso porque, assim, talvez esse tipo de coisa sempre traga essa ideia de parto, vincula a ideia de parto à dor, à sofrimento, a uma coisa pesada, a mal-estar, mas hoje a gente está aqui para desmistificar um pouco. Não para dizer que isso não acontece, porque acontece, mas são casos, não são todos os casos. O parto, a proposta para o parto é ser um momento esplendoroso, ser um momento de muita alegria e de bem-estar para a mamãe, para o bebê. É um momento muito especial e único, né? Absolutamente único. Queria complementar, desculpe, é só complementar ali um pouco a fala até do Renato, que assim, o mercado, ele se autorregula, né? A gente vê que o comportamento vai mudando de alguma forma e hoje a gente já tem alguns outros modelos, né? Como, por exemplo, o plantonista no hospital e tirar toda a responsabilidade só daquele médico obstetra, senão ele vai viver 24 horas por dia, 7 dias na semana preso, porque em algum momento ele vai ter alguém que vai dar assistência, né? Então, por exemplo, hoje um modelo como a gente tem lá no Caxias, a gente tem toda a equipe que faz o acompanhamento do pré-natal e a paciente, ela vai ser acolhida por uma pessoa da equipe que vai estar ali de plantão 24 horas. Então, ela não vai ter aquilo lá, eu preciso ir embora, então vou operar essa paciente, né? Então, assim... Que muita gente diz que os médicos acabam definindo por cesariana por conta disso, né? Por conta de ficar preso muito tempo, dependendo. Então, são processos que vão ajudar a dar leveza e permitir que se façam os partos normais também. Gente, olha só, a gente fala em parto normal, mas fala-se também em parto natural. Qual é a diferença de um parto normal com um parto natural? O que que é? Parto natural é aquele parto livre de drogas, livre de medicamentos. É o parto natural. Assim como ela engravidou, a maioria das vezes, naturalmente, ela gestou naturalmente, ela vai parir naturalmente, né? O nosso corpo é muito sábio, né? O corpo é capaz de gestar um bebê. O nosso corpo sabe parir. Os bebês sabem nascer. A gente precisa acreditar nisso, né? Esse é o parto natural, né? Que é o, né, sendo a mulher informada e desejando ele, é o melhor pra ela, né? O parto normal, ele tem muito a ver com a cultura já, né? Provavelmente, um parto normal, como eu até falei no iniciozinho, né? É, pra uma indígena, pode ser um parto normal agachada na beira do rio, dependendo, né? Da tribo ela seja, vamos pensar assim. Um parto normal pra uma mulher urbana, que decidiu ir pro hospital, esse é um parto normal pra ela. Então, o parto normal vai muito da cultura. Ele pode ser diferente em vários locais, mas ele é vaginal, entendeu? E o natural, não. O natural é aquele completamente livre de drogas, onde o corpo dá conta de todo o processo. É, isso volta àquela questão do protagonismo da mulher, né? Ela tem que ter noção das coisas e das opções que ela vai fazendo, né? De tudo, porque o parto é uma situação fisiológica e quanto menos intervenções, melhor para o conjunto, né? E por conta disso, é importante que ela conheça essas questões. É importante também a questão do pai atuando nesse momento, né? Dando apoio à mulher. Porque chega um determinado momento que bate um desespero, né? Quando a coisa tá mais próxima do final, bate um desespero. E aí, ela acaba querendo trocar aquela opção inicial que tinha feito, às vezes, por um quarto menos medicalizado, por uma outra situação. E isso, às vezes, o apoio do pai, às vezes, uma massagem, às vezes, um beijo na testa. Isso já ajuda ela a voltar a ganhar o empoderamento, a confiança pra terminar essa vida. Eu acho muito legal, e hoje em dia a gente já ouve muito, e isso é gostoso demais, quando o homem diz, eu tô grávido, né? Nós estamos grávidos, né? Quer dizer, porque, embora o processo de gestação seja da mulher, mas essa participação do pai, ela é fundamental, né? No acompanhamento, no acolhimento dessa mulher, né? No acolhimento do próprio bebê. A gente sabe que todo o envolvimento ao longo do parto, isso vai fazer diferença, né? Isso vai ser fundamental pro próprio momento do nascimento. E ali o bebê já tá sendo formado num monte de situações. E, então, é essa participação do pai. Eu vou aproveitar, até, como pai, vou dar aqui um bom exemplo, né? Um bom, uma boa recordação, fazendo um pouco aqui do... Um contraponto, legal. Um contraponto com a Raquel. Eu, a minha filha nasceu de parto normal, foi super tranquilo, uma experiência muito gratificante. E correu tudo super bem, com contato pele a pele, com ligadura tardia de cordão. Ela mamou logo nos primeiros momentos. E eu tenho até uma imagem, né, de um filmezinho muito interessante, em que o pediatra tá sentadinho e sem fazer nenhuma intervenção, e a gente cuidando do bebê, porque ela nasceu bem. Foi uma experiência muito boa. A gente puxar um pouco pro lado bom. Não, é, eu consegui ter uma experiência boa. Que bom, porque a gente fala muito, né, que sem informação não há escolha. E, graças a Deus, eu consegui chegar a essa informação. Tive uma transformação grandiosa na minha vida, a ponto de mudar de profissão e passar a me dedicar a outras mulheres. E pude ter uma experiência maravilhosa. Então, eu só tenho a agradecer, assim, né? Poder ter vivido isso. E o que a gente luta e defende é que todas as mulheres possam ter o parto que tanto desejam, né? Com responsabilidade, com cuidado. Muitas vezes a mulher não consegue ter aquele parto que deseja. Muitas vezes é necessário pra uma cesariana. E que bom que ela existe, que bom que ela salva vidas. A gente não é a ver suas tecnologias, né? Às vezes as pessoas olham pra gente, ah, então você trabalha com parto humanizado, então não tem analgesia, então não pode ir pra cesárea. Não, não é isso que a gente defende. E sim, todas as mulheres chegam nesse momento no final. É muito comum as mulheres quererem desistir. Elas pedem pra dolo ou pra equipe, tira esse bebê daqui, eu quero ir pra cesárea. Mas é o momento que passa, é a fase de transição que a gente chama. E depois que o bebê vem e nasce bem, é um momento muito gratificante. Olha, Raquel, eu adoro esse momento. Eu adoro. Quando eu tô acompanhando as mulheres no pré-natal, né? E a gente fala como é que vai ser o trabalho de parto, principalmente se for a primeira gestação dela. Fala pro marido, né? Pro companheiro, como que ela pode se comportar. Talvez vai se comportar de uma forma que ele nunca tenha visto em outro momento. E a gente fala desse momento de transição, que ela produz muita adrenalina, que ela quer acabar com aquilo ali, que às vezes ela quer sair daquele ambiente. E muitas vezes ela tem a sensação de morte, né? E a gente fica feliz. Por quê? Porque tá chegando no final. A gente sabe que é aquele momento que ela produz muita adrenalina. E isso é muito bonito quando esse parto é natural, porque ela consegue produzir adrenalina quando todos os hormônios dela estão trabalhando naturalmente, trabalhando em conjunto. Então, quando ela produz adrenalina, ela passa adrenalina pro bebê. E quando a gente produz adrenalina, é um hormônio de fuga. A gente faz o quê? Dilata a pupila. O bebê também nasce com essa pupila dilatada. E quando ele nasce, ele troca esse olhar com a mãe. Então, assim, é um momento de grande amor entre a mãe e o bebê. Então, quando a mulher fala, eu quero sair daqui, eu não aguento mais. E aí é importante o pai, importante a rede de apoio, importante a doula, com quem ela desejou estar ali. O acompanhante não necessariamente é só o pai, mas quem ela desejou estar ao lado. Se o pai estiver perfeito, a família toda ali. Então, ele vai dar apoio. Mas foi isso que você escolheu. Vamos lá. Nosso filho está chegando. E apesar de toda essa coisa, toda essa vontade de acabar, acabar com isso, etc. Nesse momento que o bebê nasce... Acaba tudo. É demais, né? E essa granavina é importante. Esse momento vocês podem imaginar como é, mas na plenitude dele, duvido. É só nós. Esse é nosso, né? Esse é nosso, das mulheres, sem dúvida nenhuma. É muito legal. Mas aí a gente fala nisso, né? Normalmente a gente fala tantos tipos de parto que acaba confundindo. Parto normal, parto natural, parto cesariano, parto de cócoras, parto na água, essa coisa toda. Às vezes eu fico pensando assim, que tem dois tipos de fato, né? É o parto normal, vamos chamar assim, o parto vaginal e a cesariana. Qualquer outro nome que a gente venha usar são variações sobre agora esse mesmo tema, né? Porque aí o vaginal, ele pode... A pessoa está deitada, está de cócoras, como é que é? São recursos que você vai adicionando ou retirando para ajustar aquela questão do desejo da mulher. Então, você pode caminhar para o lado menos intervencionista, com uma quantidade menor de medicação. Ou você pode caminhar para um lado com um pouco mais de intervenção. Aquela mulher que não se sente a vontade de parir sem um anestesista, né? E até mesmo a cesariana. Então, na realidade, nós temos duas vias de parto, né? A cesariana ou a via vaginal. E todos os outros são variações, são ajustes dentro dessa questão de ser o mais adequado para aquela mulher naquele momento. Agora, é certo que eu de cócoras, eu na água, é de seta, tem que ser vaginal, né? Não pode ser... E muitas mulheres ficam com essa dúvida. Então, o parto humanizado é o parto dentro d'água, é o parto de cócoras? Não. O parto humanizado preza justamente por isso, que a mulher possa ter livre movimentação, que ela possa se alimentar. Então, não é um parto deitada, né? Não é um parto onde a gente pratica elitotomia. A não ser que ela queira, ela pode. E já vi muitas mulheres desejarem parir deitada, né? Encontrei minha posição. É essa. É interessante até voltar a um ponto que o João colocou, que é a coisa de como o mercado se ajusta às demandas, né? E aí, juntando as duas coisas, a importância da mulher reivindicar aquilo e do próprio mercado se ajustar, né? O que a gente tem visto recentemente são obras nas maternidades exatamente para tentar adequar aquele pré-parto, né? Que antes era uma estrutura muito fria. Uma coisa mais aconchegante, em que ela possa trocar de uma forma mais harmônica com a pessoa que ela escolheu, com o marido, né? Então, isso tudo vem sendo modificado. E aí, voltando à sua primeira pergunta, acho que a cesariana parou de crescer porque as coisas foram se ajustando, porque as pessoas foram reivindicando e porque a sociedade foi se modificando como um todo. Então, é aquela questão, não é um culpado, né? É uma cultura inteira que a gente tem que ir mudando com o tempo. Eu já preciso ir para o intervalo de novo, vou dar a minha paradinha e a gente volta. E eu tenho um monte de perguntas ainda aqui para vocês, mas eu acho que essa questão da cultura, ela é muito importante. Das informações, né? Que fluem, que a gente vai buscando conhecer e entender, né? Onde é que a gente está com foco, né? Onde é que a gente está colocando o nosso foco? E o foco tem que estar, sim, na mulher e na criança. Não pode nem estar só na criança, nem só na mulher, né? Esse momento do parto é um momento onde a mulher tem que ser cuidada, sim, Tem que ser uma boa experiência, porque também pode ser uma experiência traumática que vai perdurar para o resto da vida. Vai afetar a criança e vai afetar a mamãe também, né? Então, por isso, ambas precisam ser cuidadas, sim, com muito carinho. Eu vou para o intervalo e eu queria saber de vocês essa história. Uma pessoa que fez cesariana, ela pode fazer depois um parto normal? Essa história de cortar o períneo, muita gente diz, eu vou usar uma expressão que eu acho feia, porque ela é ruim em todos os segmentos, até machista, estraga a mulher, né? É isso mesmo? Qual a diferença entre as sedações, a questão da peridural e da haque, né? Tem uma que é melhor que a outra ou isso depende aí de um contexto, uma situação específica da mulher? Mas vamos para o intervalo. Ai, gente, falar de parto é um negócio muito legal, né? Muito gostoso. Eu adoro, assim, o estado de grávida. O estado de grávida, eu amo o estado de grávida. Sei que é diferente para todas as mulheres, mas as minhas experiências, tive dois filhos, a experiência, assim, de momento de gravidez e a própria momento do nascimento também, é muito, muito positivo. São memórias, assim, preciosas. O senhor estava falando que a mulher escolhe o tipo de parto, né? Que ela, normalmente, cabe a mulher escolher. Vocês todos estavam falando sobre isso. Mas nem sempre essa escolha pode ficar por conta da mulher. Tem um momento em que, de repente, o médico precisa decidir? Ou não? Tem? Sim, eu acho que tem condições. E eu acho que o mais importante é a confiança da paciente naquela equipe com que ela está. Porque, assim, eu ia trazer essa colocação e você já colocou. Primeiro, ninguém vai deixar de ser mais mãe ou menos mãe se o parto dela for cesárea ou normal. Eu acho que isso também, né? Não é uma frustração se em algum momento ela precisar mudar aquela escolha que ela teve lá atrás. Mas para que isso seja uma coisa que, além de respeitosa e de que ela não se sinta assim, ela precisa confiar na pessoa que está com ela. Até para dizer, olha, até aqui a gente pode ir, até aqui estamos seguros no procedimento, a partir daqui eu acho que esse benefício, de repente, a gente já vai imputar um risco maior a essa situação. Então, isso é lógico. E aí, complementando só, por que não a cesariana também não é um procedimento humanizado? Hoje, a gente pode, né? Da mesma forma que a gente coloca, se a gente preparar o campo de uma forma mais adequada, a gente respeitando as questões da sepsia e da antissepsia, a gente pode colocar esse neném assim que nasce em contato com a mãe, ainda com o cordão sem ser clampeado. A gente pode fazer esse procedimento a uma luz mais baixa na sala, não preciso aqueles focos e iluminação como se eu estivesse aqui no estúdio de TV. Então, eu acho que a humanização não está só no tipo de parto, ela está no tipo de atendimento que você oferece. Show! Maravilha! Eu acho que isso é o mais importante. Hoje, a gente faz a cesariana, apesar que eu considero que todos os meus partos são humanizados. Minha cesariana também é, minha paciente tem a escolha de que ela vai ter o contato com o neném, o clampeamento tardio do cordão, todas as coisas que a gente pode fazer no parto normal. Lógico que se tudo estiver correndo bem. Mas sobre os riscos é informado? Sim, a escolha é dela. Ela escolheu pelo aquele tipo de parto. O que eu posso é oferecer para ela uma condição tão próxima quanto eu posso oferecer para aquela mulher do contato imediato do neném. É isso que eu estou querendo colocar. Sim, sim, sim. A gente pode ver e tem situações de partos normais que eles são completamente desumanizados. Sim, sim. Completamente. Aliás, eu acho que você deu um exemplo ali de um, né? Desumanizado. O que você falou é muito importante. A escolha da equipe é muito importante. Você precisa confiar naquela equipe. Você precisa estar em sintonia com aquela equipe. Se em algum momento você desconfia que você não vai ser respeitado, que aquela cesárea que você não deseja, né? Que você quer um parto normal, mas que ela só vai ser indicada com real necessidade ou se você, por acaso, em algum momento desistir do processo. É isso. Você precisa confiar no profissional que está com você. Você não pode ficar com medo, né? Parto é um momento que você tem que estar muito entregue para a liberação de ocitocina e dos hormônios adequados para o parto. Você precisa estar tranquila, não estar com medo para a gente não entrar naquele ciclo, ciclo de medo, tensão, dor, medo, tensão, dor. Exatamente. E uma pessoa que fez uma cesárea, ela pode depois fazer um parto normal? Ou começou, o primeiro filho foi cesárea e acabou, o resto da vida tem que fazer? Essa pergunta é muito boa porque ela abre um campo um pouco maior, né? Uma das questões mais importantes que vem se trabalhando para a redução das taxas de cesariana é reduzir a primeira cesariana. Porque uma vez que a mulher teve a primeira experiência com cesariana, ela tem uma chance maior de ter uma cesariana como segundo parto. Chance maior, não obrigatoriedade. Então, uma das questões que tem mais impacto em todo esse movimento que vem se buscando o parto adequado é você tentar reduzir a questão do primeiro parto pela cesariana. E dentro desse aspecto, é possível que no segundo parto, respondendo oficialmente essa pergunta, que o segundo parto, ela tenha um parto vaginal tendo sido o primeiro cesariana. A questão que a gente tem que tomar um pouco de cuidado é quais foram as indicações para aquela primeira cesariana. Se foi uma situação, por exemplo, uma placenta prévia, né? A placenta estava mal colocada e aquilo que foi a indicação da cesariana é uma coisa. Ela tem uma chance grande de ter um parto vaginal numa segunda. Mas se, pelo contrário, foi uma questão que a gente chama de desproporção cefalopélvica, né? O bebê era um pouco maior do que... Tradicional não ter passagem. Tradicional não ter passagem. Isso aí, talvez, possa ter sido... Possa ser um impedimento também para uma segunda gravidez. Então, cada caso tem que ser avaliado aos poucos. E aí, só aproveitando para completar a questão da pergunta do... A coisa do médico, do contato com o médico durante os nove meses, isso facilita muito a escolha da equipe, como todos pontuaram. Você tem várias oportunidades ao longo de vários meses para discutir, para colocar os seus desejos. Hoje, existe a questão do plano de parto, né? Que nada mais é do que uma manifestação por escrito dos desejos da mulher, em que ela vai sentar com a equipe e vai discutir o que é possível, o que não é possível. Então, ela tem, ao longo dos nove meses, uma grande oportunidade para discutir, para conhecer, para os dois, né? Tanto o obstetra quanto o outro... Esse tempo é um tempo de ganhar intimidade, né? De conhecer, conhecer, conhecer os desejos, gerar confiança, gerar empatia. E aí, naquele momento, tem que estar tudo bacaninha ali, aí... Celeste, quando a gente fala de equipe, né? Só também, né? Complementando um pouquinho que todos vocês falaram, né? Da segurança com a equipe, né? Dela estar confiante no que aquela equipe vai decidir junto com ela, né? Isso é muito importante. Não é... O problema não é a mudança de planos, né? Porque eu desejei um parto normal, talvez natural, e precisei fazer uma cesariana, né? Acho que o ponto é o consentimento. Ela ser informada de tudo que vai acontecer com ela, né? Esse é o primordial. E quando a gente fala de equipe, se você me permite, eu queria falar um pouquinho, né? Dos profissionais que são habilitados para dar assistência ao parto aqui no Brasil. Porque, assim como a palavra-chave humanização, isso também gera grande dúvida. A gente sabe que hoje nós temos três profissionais, vamos abrir um pouquinho, quatro, que dão assistência ao parto, né? Normal no Brasil. Nós temos o médico, que fez a graduação em medicina e se especializou em obstetra. Nós temos a enfermeira, que fez a graduação em enfermagem e depois fez uma residência ou uma especialização e se tornou enfermeira obstetra. Nós temos a obstetriz, que ela fez de graduação em obstetrícia. Ela não é médica nem enfermeira. Ela é obstetriz. Hoje em dia, a gente só tem disponível na USP, né? E ela estuda para cuidar da mulher, principalmente durante o período reprodutivo dela, né? E ela está apta para dar assistência ao pré-natal, parto e o pós-parto dessa mulher. E temos as parteiras tradicionais, né? Principalmente no interior das cidades. Então, quando escolher uma equipe, né? Também você tem essa possibilidade dessa diversidade de profissionais. O médico, o enfermeiro obstetra, a obstetriz e a parteira. Lembrando que o médico obstetra, ele está habilitado para conduzir, para cuidar de uma mulher de alto risco. Uma mulher que desenvolva ou que já tenha uma pressão alta, um diabetes, uma doença autoimune, algum problema de saúde. E os outros profissionais, né? O enfermeiro obstetra, a obstetriz e a parteira, elas cuidam daquela mulher saudável. Aquela mulher que não tem doença nenhuma. E elas têm autonomia para cuidar integralmente dessa mulher. Conduzir completamente para Natal, trabalho de parto, parto e pós-parto. Pós-parto. Olha só, parto de gêmeos, ele pode ser um parto normal ou necessariamente tem que ser cesárea? Querem falar? O parto de gêmeos. Um parto de alto risco. Um parto de gêmeos, ele é um parto que inspira um cuidado um pouco maior, mas ele pode ser um parto vaginal. Em linhas gerais, é óbvio que tem que ver bem caso a caso, em linhas gerais, o primeiro gemelar estando cefálico, estando com a cabecinha para baixo, ela tem tudo para ter um parto vaginal. Então, mas o gemelar por si só, ele tem outras complicações que às vezes não nos permitem, seja com a mesma dedicação. É, o que vocês já disseram, cada caso é um caso, né? Cada caso tem que ser olhado individualmente, tudo que a gente está falando aqui, a gente está falando do ponto de vista genérico, né? Mas cada caso tem que ser olhado e decidido com a sua equipe de profissionais, né? Ali com orientação segura, porque não é hora da gente colocar nada em risco. Não é hora da gente ter dúvida. Nosso tempo está quase aí estourando e tal, mas qual é a diferença da questão dos anestésicos, peridural e raque? A peridural e a raque são duas situações anestésicas que usam a via da coluna vertebral para injetar, vamos dizer assim, os anestésicos. Às vezes é difícil, faltam as palavras de uma forma mais simples, eu fico mexendo as palavras de uma forma para não usar o técnico, né? Então, eles usam a coluna como via. Um pega o espaço raqueano, né? Que é exatamente, por isso se chama raque, e o outro pega em volta do nervo, que é a peridural. A peridural, ela é vista, às vezes, com uma facilidade maior de você ajustar as doses quando está se pensando num parto vaginal. E a raque, ela é mais definitiva, né? Porque ela inibe uma parte dos movimentos que são importantes para essa questão. A peridural tem o catéter, né? Então, isso permite esses repiques que a gente chama de analgésico. E agora, voltando à questão do mercado, está chegando aqui no Brasil a questão do óxido nitroso, que é um gás que a mulher, ele não é anestésico, mas ele ajuda a mulher a tolerar o período da contração. E isso facilita com que ela mesma, ela vai ajustando com uma válvula, ela vai respirando e aquilo vai ajudando. Então, não é nem uma intervenção, nem uma ausência de intervenção. Então, hoje a gente tem, além da raque e da peridural, mais essa chance que é o óxido nitroso. Isso aí, gente, tenho que ir para o meu último intervalo, a gente já estourou o tempo, vamos lá. E a gente volta aí para ver o que a gente ainda consegue fazer. Vamos lá. Isso aí, né? Para variar, a gente estourou assim todos os tempos, meu tempo está aqui reduzidíssimo, tenho quase que acabar o programa, mas não quero acabar sem falar naquela questão ainda do corte do períneo, né? Que tem um nome técnico aí, papapá, mas a gente chama assim mesmo, meu popular. Qual é a desvantagem para a mulher e isso estraga a mulher? É ridículo, né? Mas, por favor, quem quer falar? Quer falar? Na verdade, a primeira pergunta começa aqui. O parto vaginal estraga a mulher? Não, não tem nenhuma evidência científica que mostre que o parto vaginal vai danificar o canal vaginal. E com relação à episiotomia, hoje em dia, a gente tem muitas evidências científicas, a gente tem muitos estudos que conseguem comparar mulheres que realizaram e mulheres que não realizaram esse procedimento. E até agora não se conseguiu mostrar nenhum benefício da episiotomia, né? Então, o Ministério da Saúde, até agora, 8 de março, recomendou cada vez mais a gente reduzir o número de episiotomias. Ele não falou para zerar, apesar de não ter nenhum benefício claro da episiotomia. A evidência científica não mostra nenhum estudo claro. Então, e os males que ela pode causar, né? Ela aumenta o sangramento da mulher, né? Dor, infecção, dor na relação sexual, né? Após aquele parto, né? E benefício ainda. E pode gerar um corte mais profundo, né? A laceração, se ela for espontânea, ela pode acontecer em 4 graus diferentes. E a partir do momento que você abre um corte no períneo, você pode descambar para uma laceração de 4º grau, né? Que é onde você rompe o esfínter anal, né? Não, não, peraí. Você favorece, né? A episiotomia, a laceração de 4º grau pode acontecer num parto sem problemas. Sim, sim, sim. A questão muito da episiotomia é porque ela era vista como uma ação protetora para o períneo da mulher. E ao longo do tempo foi se vendo que isso não era verdade, que é isso que a Camila estava colocando. Então, é uma intervenção que ao longo do tempo foi se percebendo como uma intervenção desnecessária. E óbvio que se é uma intervenção desnecessária, melhor a que a gente a evite. Tem alguns pontos específicos, alguns momentos específicos que a gente precisa da episiotomia, mas isso vem diminuindo com o tempo. É isso aí. Quando a gente começa a olhar e cuidar e fazer aquilo que é absolutamente necessário, sempre as coisas vão ficar melhores e o momento do parto ele vai ficar muito mais precioso, não é mesmo? Gente, olha, o meu tempo acabou. Eu não tenho nem meu diretor estar ali me pressionando, eu não tenho tempo nem para deixar vocês se despedirem. Então, eu quero agradecer a presença e participação preciosa de vocês. E se você quiser que a gente fale mais sobre esse tema, manda aí, manda pergunta para a gente, manda a sua opinião e eu prometo trazer a equipe todinha de volta. Obrigadíssima também pela presença de vocês, obrigada a você também. Eu termino o programa com boa música sempre. E a Nívia Silva canta para a gente. Paz. E a Nívia Silva canta para a gente. Eu aprendi algumas lições nos desertos que eu passei Quantas vezes sem entender a minha dor eu silenciei Nada que acontece é em vão Aceite a minha alma ou não Pois até mesmo a tribulação faz bem pro coração Produz a paciência E dá a gente